E esta é uma daquelas notícias que surpreende bastante, mas que ao mesmo tempo não é algo assim tão exclusivo. A cantora Tati Zaki estava no OnlyFans, gravava funk, fazia vídeos sensuais e agora lançou música gospel. Abandonou o funk e é claro, saiu do OnlyFans. Já vinha dividindo com os seguidores detalhes da sua nova vida. Ela está em uma nova fase em sua carreira e ela que também é ex-participante inclusive da Fazenda, deixou as plataformas de venda de conteúdo adulto e surpreendeu ao lançar uma música gospel que se chama Me Guia. Agora ela que já vinha dividindo então essas reflexões e detalhes da sua nova rotina, após sua conversão religiosa, disse Pra mim é tudo muito novo, pra mim é novidade, mas já tem um tempo que eu estou indo, não o tanto que eu gostaria de ir, mas acredito que é um passo de cada vez e eu me sinto muito bem. Eu tinha super preconceito com a igreja, porém tudo mudou, disse ela há alguns dias em publicações nos stories do Instagram. A conversão da Tati Zaki curiosamente e coincidentemente se dá junto ao retorno também do seu ex-namorado Thomas Costa à igreja. Há alguns dias ele dividiu com os seguidores essa decisão de deixar de vender conteúdo adulto nas redes sociais. Aliás, os dois chegaram a produzir conteúdo adulto juntos naquela rede OnlyFans. Tati e Thomas protagonizaram um término conturbado em maio deste ano. Naquela época ela denunciou o ator por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. Para as autoridades, a cantora relatou que o relacionamento se tornou abusivo com agressões físicas, comportamento possessivo e ameaças. Pois é, mais alguém aí que está deixando o OnlyFans e os conteúdos adultos e indo para a igreja. Esta é a informação que temos até agora. E você, gostou desse vídeo? Então deixe seu like e aproveite para se inscrever aqui no canal.